Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha babadeira e hoje eu vim falar de mais uma novidade aí de farmácia, um lançamento bem legal que é o super condicionador 1 minuto da Palmolive. Eu nunca tinha usado nada dessa marca, nenhum creme, né? Na verdade, eu já usei sabonete, shampoo, mas creme eu nunca tinha usado. Esse condicionador, ele tem a ação de 1 minuto, como já diz aqui na embalagem, e eu paguei, foi R$17,90 no supermercado. Vocês encontram em supermercados e em farmácias. Então, hoje eu vim contar para vocês se realmente vale a pena. Esse daqui é na versão de nutrição mais hidratação, vitamina B. Tem mais outras duas versões, que é hidratação e reconstrução, alguma coisa assim. Eu testei esse de nutrição mais hidratação, porque o meu cabelo ama nutrição e hidratação. É a etapa que o meu cabelo mais gosta. Então, eu testei esse produtinho aqui para ver se realmente vale a pena. E eu espero, mais uma vez, ajudar vocês com esse vídeo. Deixa bastante likezinho aqui para me ajudar. E se inscreve no canal, se você é novo, nova por aqui, acabou de chegar. Se inscreve, deixa um likezinho, ativa as notificações, que é para você receber tudo em primeira mão aqui desse canal, tá bom? Agora, vem comigo. Esse supercondicionador 1 minuto, vitamina B da Palmolive, é para você que quer aquele resultado bem rapidinho ali no chuveiro, quer aquela hidratação, aquela nutrição bem rapidinho, principalmente agora, no inverno, que a gente quer hidratar o cabelo e correr do chuveiro, porque ninguém merece ficar com o produto 10 minutos no cabelo, no frio. Então, ninguém merece. Então, ele dá um resultado bem rapidinho, né? O tempo de ação é um minutinho. Você consegue um resultado bem legal, rápido. Eu testei esse produtinho e tem outras duas versões, como eu falei para vocês. Essa é a versão nutrição e hidratação. Eu lavei o meu cabelo primeiro com shampoo. Eu usei esse daqui da Palmolive, mas você pode usar qualquer shampoo da sua preferência. Eu usei esse daqui detox, porque eu estava precisando daquela limpada bem reforçada no meu cabelo, porque a minha raiz é bem oleosa. Então, eu gosto de usar um shampoo detox, um shampoo transparente, um shampoo que limpe bem a minha raiz, porque é muito oleosa mesmo. E quando o meu cabelo está bem sujo, eu gosto de usar um shampoo, assim, que dê aquela limpada bem reforçada. Mas, como eu falei, vocês podem usar qualquer shampoo da preferência de vocês, tá? Esse shampoo aqui é maravilhoso e eu paguei também bem baratex. R$7,99 na farmácia. Então, vale muito a pena. E é claro, né, gente, que a gente tem que usar o shampoo só na raiz, não vai aplicar shampoo nas pontas, no comprimento, e vai esfregar, assim, como se você estivesse lavando roupa, porque vai ressecar o comprimento, vai ressecar as pontas dos cabelos. Então, é só aplicar o shampoo na raiz, faz aquela massagem com a ponta dos dedos, não com as unhas, tá? Não vai ferir o couro cabeludo. Então, é só aplicar normalmente, aí você vai enxaguar e vai deixar escorrendo a espuma para o comprimento e pontas. Então, eu lavei o meu cabelo por duas vezes com ele, porque eu gosto de lavar bem. Então, eu lavo por duas vezes. Depois, eu vim aplicando o condicionador, que, sério, você vai aplicando e o cabelo vai totalmente desmaiando, sumindo, gente. Ele derrete o cabelo na hora, porque o tempo é bem rapidinho, né, de ação. Então, você já sente ali o resultado aplicando o produto. Então, eu apliquei normalmente, enluvei, deixei esse um minutinho e logo enxaguei o meu cabelo. E, sério, gente, ô maravilha, porque como tá um friozinho, então eu bati um secador. Você pode aplicar um protetor térmico antes. Então, eu bati o secador, porque tá bem friozinho aqui. Então, eu só bati o secador pra lá e pra cá. Não fiz escova, não fiz chapinha, nada do tipo. Como eu já tenho um cabelo alisado, quem me acompanha aqui sabe que eu faço uso de progressiva. Então, o meu cabelo seca bem lambido, bem lisinho mesmo. Então, eu não preciso ficar fazendo escova e nem chapinha sempre. Na verdade, eu só uso chapinha quando eu vou retocar a minha progressiva. Então, assim, eu não uso chapinha. E eu tô usando de vez em quando aqui na minha franja. Porque, como eu cortei e ela fica mais bonitinha, modelada com a chapinha. Então, eu uso aqui na minha franja. Só aqui também, gente. Eu não uso no comprimento, nada do tipo. Olha, tanto que as minhas pontas ficam bem retonas assim. Porque eu não viro com a chapinha, eu não modelo com a chapinha. Eu gosto assim. Eu não gosto de ficar usando chapinha sempre. Porque o meu cabelo já é fininho. Já é um cabelo que tem química. Se eu ficar usando chapinha sempre, vai ficar todo quebrado, todo lanhado. Então, eu deixo secando naturalmente. Ou eu só seco com o secador rapidinho. Bato assim o secador pra lá e pra cá. Então, eu só fiz isso. O resultado é um cabelo, de fato, nutrido e hidratado. Em apenas um minutinho. Eu senti muito a nutrição. Eu senti muito a hidratação. O resultado é muito legal mesmo. Para um produto baratinho, que a gente encontra em farmácias e em supermercados. Tá aprovado. Eu gostei sim. Eu achei que vale a pena. O meu cabelo tá muito brilhoso. Tá vendo? Ele hidrata muito o cabelo. Tem pessoas que vão sentir mais a hidratação. Tem outras que vão sentir também mais a nutrição. E olha só, o cabelo fica muito bonito. E o meu cabelo ama nutrição, né, gente? Fica muito bonito mesmo. Não pesa, tá vendo? Não fica oleoso. Na verdade, esse resultado aqui é de outro dia. Porque é do outro dia, né? Do dia seguinte. Eu lavei o meu cabelo ontem e não deu tempo de gravar pra vocês. Então, eu tô vindo aqui no outro dia. E olha só, o meu cabelo não amassou. Eu não coloquei toca pra dormir, nada do tipo. Eu até esqueci de colocar a minha fronha de cetim. Que eu comprei uma fronha pra poder ajudar a não retirar o frizz. Quer dizer, a retirar o frizz, né, gente? Porque ninguém merece. Então, eu esqueci de colocar e dormir assim mesmo. Amassou um pouquinho aqui, olha. Vou mostrar a realidade. Amassou até um pouquinho aqui. Não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver. Porque sempre amassa aqui. Aqui embaixo, sempre amassa um pouquinho. Então, só amassou isso aqui. Mas aqui, olha, não amassou nada. O cabelo tá ótimo no outro dia. Então, quando o produto é bom, o meu cabelo amanhece bom no outro dia. Quando o produto não é tão bom, o meu cabelo amanhece todo amassado no outro dia. Então, tá aprovado. O produto é bom sim. Esse condicionador é maravilhoso. E aqui diz que ele é para cabelos secos, ressecados, opacos. Ele tem na composição a queratina hidrolisada, tem o panthenol, tem a vitamina B, tem o óleo mineral. Então, não é um produto... Pera aí. Aqui tá passando um carro de som. Fazer o quê? Paciência. Ninguém merece. Mas passou, graças a Deus. Então, é um produto que não é liberado para as técnicas Loinopool porque tem o óleo mineral na composição. Mas aqui diz que ele é livre de sulfatos, parabenos e sal. Então, ele só tem de proibido o óleo mineral na composição, que pra mim não tem nenhum problema. Eu uso produtos que tem óleo mineral. Eu vou revezando com produtos que não tem. Então, se você faz as técnicas Loinopool, ele não é liberado. Mas se você não faz as técnicas, você pode estar usando e revezando com outros produtinhos que são liberados. Ok? Então, tá aprovado sim. Ele é bem cheiroso. E ele é grossinho assim, olha. Tá vendo? É bem grossinho. E tem um cheirinho muito bom, gente. Que lembra até sabonete, mas é um perfume bem gostoso. Só que não fica o cheiro no outro dia forte. Fica um cheiro suave, um cheiro de cabelo limpo, sabe? Um cheiro de limpeza só. Mas não fica um perfume forte, nada do tipo. Não é aquele condicionador super cheiroso que deixa o cabelo no outro dia bem cheiroso. Mas, tá aí. Mais uma novidade de supermercado, de farmácia, pra vocês. Boa e barata. Sim, vale a pena. E se você aí gostou da resenha, se você quer testar, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês tudo direitinho, tá bom? Então, deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar e se inscreve no canal. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!